Você já teve a sensação De ser observado por alguém Alguma coisa Que não estaria ali presente A pessoa desse vídeo Diz que desde pequena Tem a sensação de que alguém Estaria ali vigiando E a medida Que ela foi crescendo As sensações foram ficando Mais e mais Frequentes Estranhas sombras Começaram a aparecer Para esse jovem Chamado Amed Gatka Seus pais Preocupados Achavam que poderia ser alucinações Então Buscaram tratamento para ele Temendo que o seu filho Sofria de episódios psicóticos O jovem via E escutava coisas Que não existia O tratamento Ajudou bastante Fez por um tempo Essas alucinações Desaparecerem Bem Até o ano de 2015 Quando ele estava Sozinho em casa E uma estranha figura Que parecia ser uma criança Observava A sombra Ficou bastante tempo ali Então O jovem pegou o celular Para gravar Sem saber Que capturaria Nesse dia Evidências dessas coisas Que sempre atormentava Atentos Ficou bastante Uma silhueta Que parecia ser de uma criança Apareceu por detrás da janela O jovem Imediatamente Corre para fora Para ver se era Alguma criança Ali do lado de fora Mas como podemos ver Não tinha ninguém ali E quando ele volta Para casa Parece que a sombra Volta A aparecer É realmente estranho Já que o jovem Estava sozinho Em casa Nesse dia Mas e você Qual é a sua opinião Sobre esse caso Deixe aqui embaixo Nos comentários Obrigado Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.